Diz A parte mais linda que ela tem a esquerda quebrou Fim Chocou as histórias no poço sem fogo Nós somos camaradas que já passamos Destruí os sonhos, um dia o sonho vai ficar bonito Chocou a luzinha pro céu E patinha a palma na mão Você é diversos O doméstico Fim Agora se sair de cama E agora se sair de cama Fala com o jantar Pensar no viagem Fica certo e montar no silenco Mas já é ferrado E agora se sair de cama Nada se calma Fica certo e montar no viagem Fica certo e montar no silenco Música 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 Música